Qual será o custo do analfabetismo emocional? Se educadores há tempos estão preocupados com as notas baixas dos alunos em matemática ou leitura, mais recentemente constataram que a deficiência em controlar sentimentos é um problema terrível e com graves consequências. Não faltam estatísticas que indicam o aumento da turbulência entre adolescentes e distúrbios na infância. O que alguns dados estatísticos revelam é que os níveis de competência emocional de crianças e adolescentes têm se deteriorado de forma acentuada nas últimas décadas. Quer saber mais sobre o assunto? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional.